APM, amor pela música A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber de mim Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você conhece a sua indiferença Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Amém.